But it's too late now, I remember you and me E aí galera, beleza, o que que me fala? É o Furious, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano pra vocês Repleto de novidades, tem prêmios na Pro League gringa Tem também a questão, mano, dos code game, mano Quem que é code game, mano? Tem código game durante o vídeo todo aí pra vocês E também, rapaziada, eu vou pedir pra vocês aqui, mano Pra poderem fazer um favor, mano Pedindo você pra se inscreverem no meu novo canal de lives, doidão Vai estar o link na descrição e daqui a pouco eu explico pra vocês melhor, tá bom? Ó, reparei que tem 90% das pessoas que assistem meus vídeos que não é inscrito no canal E nem deixa o like, velho Então, mano, por favor, velho, é novo no canal? Deixa o likezão aí e inscreva-se, velho Pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Nossa marca nesse vídeo, que é nossa meta Vai ser aí, rapaziada, de 7 likes Uma das maiores do canal Mas eu sei que vocês conseguem, né? Porque vocês são muito da hora, beleza? Então, bora estourar o likezão Se você é novo, que nem eu falei, né, mano? Que nem eu disse, inscreva-se no canal É nóis, rapaziada, valeu E bora pro vídeo Bem, rapaziada, antes desse vídeo começar Cara, eu gostaria de falar pra vocês que eu tô sorteando agora Nesse exato momento Isso aqui, cara, ó Codiguinho de diamante Codiguinho... Opa, um codiguinho da skin, tá bom? Do passe, mano É o seguinte, nesse vídeo já vai ter alguns códigos, tá? Que vai aparecer misteriosamente na tela Então, acia até o final Pra você saber onde que fica esses codiguinho, tá? Mano, pra você não perder Porque aparece em segundos, poucos segundos, tá ligado? E outra coisa Tô liberando o codiguinho Pra quem se inscrever no meu novo canal de lives, tá? Mano, falta só mil inscritos pra gente pegar Se eu não me engano, 10 mil, mano E, rapaziada, mano Meus vídeos, cara Pegam cerca de 100 mil pessoas, tá ligado, mano? Se todo mundo tirar um segundinho, cara Pra poder clicar no link da descrição E ir lá se inscrever Pra poder ainda tentar ganhar os codiguinho Mano, eu vou ficar muito feliz, tá, rapaziada? E eu conto com você pra me dar esse apoio Essa moral que eu vou ficar Mano, mano Vai ser a alegria do meu dia de hoje, tá ligado? É você ir lá no meu canal de live E se inscrever lá Fechou, rapaziada? Então tamo junto e é nóis Codiguinho durante o vídeo Codiguinho no meu canal Link na descrição Primeiro link, tamo junto e é nóis Bora lá pro vídeo Bem, rapaziada Se liga só, mano Eu tô aqui na minha continha E, mano Hoje mais um dia De não novidades No nosso servidor, né, cara? Apesar de tudo Hoje nós não temos muitas novidades Tô resgatando aqui o token da Pro League, né? Porque a Pro League vai acontecer Na próxima sexta-feira, mano Ai, papai No sábado, na verdade, né? A Pro League tá num dia Tá num dia 9, né, cara? E o Mundial em um dia 16, rapaziada E aí vamos ter vários prêmios Ai, papai Para Rapaziada Muitos prêmios na hora Já que a gente tá falando de Pro League Eu vou pro servidor gringo, cara Porque a Pro League aconteceu lá Pra explicar pra vocês A Pro League aconteceu no servidor gringo E eu vou lá agora mostrar pra vocês Todos os prêmios Que todos os jogadores conseguiram receber, tá bom? Mas primeiro tá aí, ó Mais novidades da Pro League Pro League E só, rapaziada Mano, eu tô muito ansioso pra Pro League Se pá, eu devo tá lá, tá, mano? Então pra você conferir as fotos As novidades Tudo, mano Vai no meu Instagram Furious Anderline Oficial Também tem código Tem muita coisa Tem muita coisa insana Tamo junto E agora bora pro servidor gringo Porque agora as novidades começam a ficar pesadas, rapaziada Bem, rapaziada Se liga só, mano Tô no servidor aqui Onde o bagulho vai começar a ficar frenético, rapaziada Se liga só, mano Lembra do vídeo de ontem? Então, hoje foi o grande dia A final da Pro League aqui E olha só o que eu vou receber Vou receber uma caixa FF, tá, mano? Que é uma recompensa aqui, ó Ó, meta 120 mil espectadores na final da FFLNA Que seria a Pro League daqui, tá ligado? Aí tá aqui essa caixa Deixa eu coletar aqui pra mostrar pra vocês, ó Coletei a caixa Essa é a caixa, tá, rapaziada? Deixa eu mostrar agora isso daqui Meta de 250 mil seguidores, né De espectadores, né Na final da FFLNA Olha só Token Skin Dourada, mano É com esse token que eu vou mostrar pra vocês O que eu vou poder fazer, cara Olha só Um token básico, né, cara Um token bem básico aí, ó Token Skin Dourada Agora eu vou vir aqui e mostrar pra vocês A função desses tokens aqui, rapaziada Porque aqui tá muito insano Olha só A caixa que eu coletei Dá pra mim poder trocar por uma dessas skins Permanentes Eu tenho hoje Pra mim poder coletar aí Uma dessas skins Eu vou pegar aqui A que eu acho mais da hora Que é a skin da Scar Aí, ó Cheetah Presa Peguei Definitiva, tá, mano? Isso aqui é definitivo Isso aqui não é Como é que fala? Por dias, tá ligado? Você pega aqui a caixa Vem aqui e pega a skin Tá ligado? É mais ou menos isso aí, rapaziada É bem, bem suave mesmo Deixa eu ir aqui pra baixo, ó Meta 250 mil, rapaziada E olha só o pacotão Eu vou poder pegar Melhor jogador Pacote aqui Garota Digital Samurai Ou Samurai, né? Feminina Na verdade, Bifoja, né? Ou Samurai Rapaziada, eu posso Com um tokenzinho Eu posso pegar um desses quatro aqui, cara Eu posso pegar esse daqui Posso pegar também Esse daqui Samurazinho Samurazinho Deixa eu coletar aqui o melhor jogador Porque é o que eu acho mais da hora, tá, cara? Vou mostrar aí pra vocês, ó Nossa, rapaziada Ganhei o pacote Literalmente De graça, rapaziada Pacote Melhor jogador Mano, isso aqui é uma coisa absurda, cara Deixa eu dar uma equipe Ih, nem deu pra dar uma equipe Mas comenta o que você achou E aqui tem outras novidades também, né? Como, por exemplo Esse jackpot aqui Que você pode ganhar aí De até 10 mil diamantes E algumas skins aí Do dia de los muertos, tá? Que aqui na gringa Comemora, né, mano? Isso aqui Então comenta o que você achou Sobre os fragmentos Tá bem padrão também, né, mano? Sem fragmentos Um cubo mágico E o West Daily Challenge Que você joga aí O modo Contra Squad, né? Você ganha a M4A1 Carnaval E aí está cupido aí Durante 3 dias, né? Se você jogar aí, ó 20 minutos Mas atrás inimigos E jogar um game, mano Isso aqui é uma coisa absurda, cara Uma coisa, mano Sinceramente sinistra, doidão Então comenta aí, doidão O que você achou dessas novidades E não esquece, cara Deixa o likezão agora Porque quem deixar o like Vai achar mil reais Na rua amanhã, hein, mano Quem, dois, opa Será, será, opa Então é isso aí Tamo junto E é nóis, rapaziada Bem, rapaziada E agora, né Vamos falar de promoção De bônus de recarga, né, cara Que é uma coisa Que muitos de vocês Também gostam bastante Aqui nesse servidor Chegou um bônus Bem da hora aí Que é um bônus De 100%, tá ligado? Então você é carregando aí Num valor de 5.600 diamantes Você vai sair ganhando aqui 3.400 Mais todos esses daqui Então vai dar Uma taxa de 5.600 diamantes Tá ligado? Você aí carrega 5.600 E ganha basicamente 11.200, né, cara Pela minha conta Se eu estiver errado Me perdoe, tá bom Porque eu não sou matemático, tá? E é o seguinte, rapaziada Mais novidades aqui também, né, mano O espaço hunt aqui Também chegou aqui Também temos aqui O cubo, né, mano A skin aqui do cubo Token de troca comum Que você troca aí Por algumas caixas de armas aí Nesse servidor, né, rapaziada Não tem muita, muita informação Mas as informações São bem da hora Pra vocês E outra coisa A calça A calça O sobrevivente Aqui eu vou poder pegar Ela amanhã Então amanhã Eu já coleto ela aí Com vocês, mano E esse foi Basicamente a notícia Mais importante, né, cara Esse bônus de recarga Que é um bônus Muito exclusivo, né, cara Um bônus muito importante aí Pra você poder pegar No seu fogaréu gratuito Esse bônus deve chegar No Brasil, sim Eu nunca vi esse bônus No Brasil, tá, mano Vou ser sincero Nunca vi Esse bônus No Brasil Mas nos outros servidores Já chegaram muito E agora como o Brasil Tá acompanhando os outros servidores Provavelmente aí Vamos ter aí Esse bônus aí Em breve no Brasil, tá, rapaziada Fiquem ligados Porque vale muito a pena Recarregar Se você for recarregar Com esse bônus aí, mano Então é isso aí Tamo junto, rapaziada E é nóis doidão E agora, rapaziada É uma coisa Que eu vou falar pra vocês Que é isso aqui, cara Quem lembra desse bastão aqui, tá Mano, eu não lembro Tanto dele, tá, mano Não consigo lembrar tanto Mas eu consigo Ter uma ideia aí De que ele basicamente É uma skin Que era do Do terceiro passe de elite Se eu não me engano, tá, mano Se você for enganado Me perdoa, doidão Mas se eu não me engano É basicamente Uma skinzinha aí Do terceiro passe de elite, tá, mano Olha só, rapaziada É a skin do bastão, cara Muita gente quer ter essa skin Uma skin que já se tornou Muito rara E essa ainda tem tributo Ela tem três tracinhos de dano E mais um de alcance, rapaziada Olha só, mano Cê tá maluco, mano Mano, rapaziada Tá muito incrível isso daqui, velho Tá muito incrível, rapaziada Comenta aí o que você achou Bastão de pregos Não dá pra ver Porque tá bugado Mas voltou aí o bastão de pregos E, mano, é isso, rapaziada Comenta aí o que você achou Dessas novidades Mais uma novidade muito insane Pra vocês Na parte de eventos Não temos muitos eventos Esses aqui todos eu já mostrei pra vocês Então, fiquem ligados aí no canal Tá, mano Que eu vou postar Muita novidade insana E deixa o likezão aí Se você não deixou o petzeiro Ó, o novo pet Tá pedindo pra você deixar o like, doidão Ó, ó, quer ver, ó Se ele comer um arcozinho aí, ó Vai deixar o like, hein Cadê? 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 Olha lá, olha lá, olha lá Eita Deixa o like, doidão Tamo junto E é nóis, rapaziada Então, pessoal Esse foi mais um vídeo Vai ter mais uma parte De um codiguinho aqui agora Pra vocês E outra aí Por escondido Então, rapaziada É o seguinte Como diria o Nobru Mano O like é de graça E pode dar sem dó, mano Porque não é bumbum, não Doidão Então, deixa o likezão aí Tá ligado? Pra dar aquela foto ali Cita Barota E também Inscreva-se no canal, rapaziada Mano Minha voz tá bugada Por isso que às vezes eu tô Bugando ela, tá ligado? Não é querendo, não, rapaziada Minha voz que tá muito bugada Entendeu? Então é isso aí Deixa o likezão Inscreva-se no canal Vou ficando por aqui Vídeo todo dia Ativa as notificações aí Pra você não perder nenhum Codiguinho doidão Tamo junto Link do meu canal secundário Na descrição Hoje eu vou fazer uma live Insano lá pra vocês Tamo junto É nóis Valeu, falou E eu Vui